A Casa de Papel, La Casa de Papel, parte 4, continuamos aí com a série de sucesso absurdo da Netflix. A temporada que eles chamam de parte aqui, na verdade, é continuação direta da leva de episódios anteriores. O grupo de mascarados de Salvador Dali ainda está dentro do Banco da Espanha e, enquanto retiram e derretem ouro, tentam organizar suas desavenças e as estratégias audaciosas da inspetora Sierra. O seriado segue praticamente do mesmo jeito e a estrutura da narrativa se mantém. Temos um problema, nos é vendido, que o professor não sabe resolver esse problema, mas aí um flashback vem e mostra que, na verdade, essa parte do plano, que parecia falível, nada mais era do que um fragmento previsto. Ou seja, o plano é infalível, o plano é perfeito. Entretanto, como sempre reclamam, isso não existe. E lá a Casa de Papel teima e não mexer com o imponderável e, por isso, fica rodando em círculos. Como se nada avançasse. As temporadas das séries, elas geralmente são divididas em sete atos. Os filmes, eles são em três atos. Basicamente, começo, meio e fim. O que sugere ali, pelo menos, duas viradas na história, no mínimo, né? Viradas que a história pede nesse lance dos três atos. Só que, pra séries, os sete atos garantem que o roteiro, ele possa mudar muito mais. Bem como ali, um assunto, ele pode também ser destrinchado muito mais, né? Ser internalizado muito mais pela trama. Qual assunto eles escolhem perder tempo? O amor do Rio, da Tóquio, do Denver, enfim, da Nairobi. É mais malhação do que realmente ação. La Casa de Papel se constrói episódio a episódio a partir da mesma fórmula sempre. Rupturas e remendos constantes são apresentados, porém, todos muito pequenos. E nenhum que justifique a história de atingir um status alto. É como se a gente vivesse, a cada episódio, a repetição do episódio anterior. Mas, comparando La Casa de Papel apenas com La Casa de Papel, o que parece mais justo, né? Observe-se aí uma evolução comparando-se com as partes anteriores. Mesmo que nos entregue pouca sensação de evolução, a montagem, que evoca ali passado e presente constantemente, deixa esse ir e vir um pouco mais fluido do que nas partes anteriores. Principalmente do que na parte 1, que eu acho que isso era muito mutuado. Somando a montagem mais ágil ao novo e alto, o valor de produção que a Netflix deu à nova fase do seriado, a melhora das situações é muito, muito, muito evidente. Em um dado momento, um episódio específico se baseia num filme duro de matar. E nesse momento específico, nesse mísero momento, a série não se presenteia com um bom ritmo e boas ideias. Mas, enfim, Tóquio volta a ter papel de destaque, né? Que na parte anterior foi dado muito a Nairobi. Agora a gente entende o porquê. Em se tratando da personagem mulher mais ambivalente da série, alguns momentos liderados por ela, pela Tóquio, são ponto alto da temporada. Do lado de fora do Banco da Espanha, a fim de continuar o assunto de destaque das personagens femininas, a inspetora Sierra se coloca de frente a outra personagem, que eu vou escolher deixar o nome de fora aqui pra não dar spoiler, e tal momento apresenta um belo texto que só poderia acontecer em um diálogo entre duas mulheres. Elas falam sobre maternidade, sobre amor e, principalmente, sobre relacionamento abusivo, uma tentando tirar a outra do seu eixo. Bem interessante. Bem interessante mesmo. O problema é que, às vezes, os assuntos parecem forçados sobre esse lance do abusivo. Ah, eu vou precisar colocar o Arthurito, o Arthur, por exemplo, como abusivo. E não funciona pra grande história. É só pra criar mesmo o assunto, criar um símbolo, mas a história não ganha com isso. Tem um personagem lá que entra, que ele traz uma discussão sobre sexualidade e tudo mais, que a história não usa pra nada, não usa pra si. É só estar lá e pronto. Isso não é legal. Isso não é legal de nenhum. Além disso, é um grande erro também retirar todo o peso de como a sociedade participa ativamente daquela situação, dessa nova situação, né? Que é algo que foi muito bem abordado nas partes 2 e 3, principalmente na parte 3. O roteiro esquece que esse assunto foi o que sustentou toda a motivação do plano atual e abre mão de várias possibilidades, a lá ver de vingança, que esse elemento poderia trazer se fosse bem, se fosse explorado a finco. Enquanto isso, prefere valorizar os romances sem pé nem cabeça criados do nada. É isso que eu não entendo, cara. Alguns personagens são tirados de cena de maneira super forçada. Ok, tem muita gente. O problema é como eles fazem isso. E isso é um problema constante no roteiro proposto por La Casa de Papel desde a segunda parte. Quando lhe é conveniente, arranca ou até esquece, quem quiser, e não sabe como preencher os vazios deixados, apesar de repetir diálogos, apesar de repetir causos, em vez de montar várias linhas narrativas, coisa que poderia acontecer não só linhas temporais. O molde das temporadas anteriores continua exatamente o mesmo. As peças vão se encaixando de maneira cada vez mais previsíveis e cada vez menos plausíveis. E em vez de preencher essas lacunas que a falta de certos personagens, que a série escolhe esconder e deixa, e preencher com outras linhas narrativas, que aí sim tragam outros assuntos que a série quer conversar, não, deixa o personagem de lado e traz quando for conveniente novamente. Enfim, é uma escolha de roteiro que eu, particularmente, não consigo curtir. O Berlim, por exemplo, é queridíssimo pelo público. Sendo assim, a temporada passa bem mais tempo em flashbacks para mantê-lo na superfície do roteiro sempre. Sempre ele tem que estar lá no topo do roteiro. O apelo é exagerado, a ponto de fazer o Berlim tomar o protagonismo do professor, que, apesar de realmente ser o cérebro da situação, nessa parte específica, parece mais falho, parece mais frágil. E se comparado aos flashbacks do Berlim, bem menos idealista do que parecia na segunda parte. Parece um personagem mais impulsivo, inclusive. Essa temporada enfraquece o professor, quase elimina o peso da Lisboa, um potencial totalmente desperdiçado aqui, e esquece que existem ali vários personagens a serem explorados para, quem sabe, criar novos símbolos para a série, para a franquia como um todo, a fim de desprenderem do que já é certo, arriscando pelo menos um pouquinho acima do normal, coisa que a gente já pode esperar de uma série que vai para a sua quinta temporada ou quinta parte, chame como quiser. La Casa de Papel, a verdade é que, quatro partes depois, continua cambaleante, previsível e com elementos novelescos que não fazem bem ao ritmo da ação e, principalmente, do mistério. A ânsia de querer facilitar tudo, tudo que é mostrado em cena, continua em uma marca super sólida da trama. Tudo nos é dado de bandeja. E pensar não é uma opção para quem assiste La Casa de Papel. Ela não nos oferece essa opção. nem de longe. Faça um teste, assista apenas os dois primeiros episódios e o último. Já basta. Eles sempre vão estar ali explicando de maneira obsessiva o que está acontecendo. Isso aconteceu no episódio anterior, não precisa me explicar, eu não tenho uma memória tão curta assim, não. É outra coisa que também não me entra. O final aberto cria outro problema. É muito engajamento para apenas alguns raríssimos momentos de auge. Concluir não é valorizado em La Casa de Papel desde a primeira parte. E então virão mais oito horas de ciclos intermináveis e pouca audácia na narrativa. É o famoso, mais do mesmo. Essa temporada foi mais do mesmo, a temporada anterior foi mais do mesmo, e a próxima temporada, muito provavelmente, será o famoso, mais do mesmo. Mais oito horas de boa sorte para a gente. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?